Estou de volta trazendo mais informações, Brasil Notícias, 20 de junho de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. E olha, a coisa está feia para os governadores. Bom, eles parecem que plantaram e estão colhendo o que plantaram. PMs mandam um recado. Entre governadores e Bolsonaro, ficamos com Bolsonaro. Bom, vamos entender isso aqui? Antes de mais nada, na descrição do vídeo tem cota bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, nos ajuda. E não esquece, compartilha, comenta, deixa o seu like, se inscreve e aperte o sino das notificações. Não esquece de apertar o sino das notificações para você receber os nossos vídeos. E você que já é inscrito, confere aí, tá? Para ver se está tudo certinho. Vamos lá? Olha só. Governadores são avisados de que entre eles e Bolsonaro, PMs ficam com o presidente. E olha que a ação do Ibanez ao exonerar. Um PM essa semana deixou a coisa um pouco mais complicada, né? Vamos à matéria? Governadores de vários estados acenderam o sinal de alerta depois de receberem avisos, mesmo que cifrados, de que se os policiais militares tiverem de escolher entre eles e Jair Bolsonaro, ficam com o presidente da república. Do mais alto ao menor cargo, os PMs estão fechados com a linha bolsonarista. Portanto, não surpreendem as declarações do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de que a PM local soube com antecedência que haveria ataques ao Supremo Tribunal Federal STF no último fim de semana. Mas nada fez para evitá-los. Para reforçar a autoridade sobre a corporação, Ibanez exonerou o subcomandante da PM do Distrito Federal, Sérgio Luiz Ferreira de Souza. Ou seja, os caras estão perdendo a autoridade sobre a própria polícia, gente. E para poder mostrar a sua autoridade, eles estão exonerando. É tipo um ato de desespero, já, né? Essa atitude do Ibanez em exonerar lá o PM, o subcomandante lá, né? É uma atitude de desespero. Já mostra que ele está perdendo o controle. E aí, para poder impor respeito, ele está começando a partir para, vamos dizer assim, já que eu não tenho respeito pelo respeito, vou ter respeito pelo medo. E exonerou o comandante como se fosse um subcomandante, como se fosse um aviso. O próximo eu mando para a rua também. Mas parece que isso não está funcionando muito bem não para eles, não. Vamos lá. O clima mais belicoso entre governadores e PM está em São Paulo. São muitas as manifestações públicas de que os policiais militares estão contra o governador João Dória em mensagens que circulam pelas redes sociais. Os policiais sustentam uma série de ataques a Dória chamado de Traidor e Incompetente. Gabinete do Ódio. Ciente desse apoio explícito, integrantes do Palácio do Planalto mantêm contatos diários com lideranças das PMs. Muitos desses contatos são intermediados pelo chamado Gabinete do Ódio. Agora, tudo é culpa do Gabinete do Ódio, né? Que identificou entre os policiais militares uma das bases mais fiéis ao presidente da República. Com certeza, o índice de apoio a Bolsonaro é maior nas PMs do que nas Forças Armadas, para as quais todos ficam olhando, diz um assessor do presidente da República. As PMs, certamente, farão o que o presidente pedir. Não há dúvidas disso, acredita. A determinação dos grupos bolsonaristas é manter a atenção entre as PMs e os governadores no grau mais elevado possível, de forma a reforçar o poder que Bolsonaro tem entre os policiais militares. As manifestações de ruas nos ajudam nisso, afirma o mesmo assessor. Os governadores sabem o perigo dessa situação, mas preferem crer que a situação está sob controle. E, quando testadas, as PMs cumprirão o papel que lhes cabe na Constituição. No Planalto, a visão é totalmente diferente. Trata-se de um quadro alarmante. Brasília. Aí a data aqui, tal, 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 tal. Bom, finaliza aqui a matéria. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, mas tem uma coisa... Não, não, não. Bom, a coisa é uma só, gente. Vejam só, a pergunta é, por que a polícia, as PMs estão procurando, estão começando a ficar contra governadores e a favor do presidente? Gente, pelos simples fatos, pelos simples fatos das ordens absurdas que governadores estão empreendendo. Nós, ó, isso vai acabar acontecendo com a PF e o STF. A mesma coisa que está acontecendo com as polícias militares, vai acontecer com a PF logo, logo. Com essas ações arbitrárias do Alexandre de Moraes e, enfim, e de outros e outros. Nós tivemos, durante a pandemia, dias atrás, policiais, tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto em outros estados, declarando que não obedeceriam as ordens de... Não obedeceriam as ordens de governadores que fossem arbitrárias. Tipo, prender pessoas porque estavam nas ruas, algemar pessoas porque estavam sem máscara. Eles não cumpririam. Alguns policiais cumpriram? Cumpriram. Como, por exemplo, a polícia metropolitana, lá de Araraquara, que prendeu aquela senhorinha. Aquela polícia do Caiado, que prendeu aquela outra senhorinha na frente da lotérica. Como lá no Rio de Janeiro também tivemos policiais colocando crianças e a esposa de um deputado dentro de um camburão. Senhores idosos sendo presos na praia, porque estavam pessoas idosas andando na praia, sozinhos. Com quilômetros, pode-se dizer, de distanciamento, mas foram presos do mesmo jeito. E por aí vai. Houveram alguns que se cumpriram? Houveram. Mas uma grande parte declarou e chegaram, em alguns casos, até não cumprirem ordem. Não cumprirem ordem de alguns governadores por este ato. E aí é que está a diferença. Os policiais estão entendendo que as ações dos governadores estão se tornando arbitrárias. O presidente da república, de fato, tem lutado pelo direito do povo. E sobra aquela hashtag, Bolsonaro tem razão. Todo mundo está vendo, gente, que o presidente tem razão. Basta você pegar esse negócio da hidroxicloroquina. Até o governador ficar doente, enquanto ele não pega o Covid-19, é proibido no estado dele. Não pode... Você pode tomar veneno para combater o Covid-19, que está liberado. Mas se você tomar hidroxicloroquina, não pode. Aí o cara pega o Covid-19, aí daqui a pouco ele vem. É, eu tô sabe como é que é, né? Então, é... A gente aqui numa pesquisa, sabe? A gente descobriu que a hidroxicloroquina é boa, eu tô tomando. Minha irmã, sabe? Isso não é uma coisa de direita, não é uma coisa de esquerda, sabe como é que é, né? Pô, mano, vai encher linguiça, meu irmão. É? Enfim, aí você vê que prefeitos e governadores passam a tomar a hidroxicloroquina, ela passa a ser boa. Até eles, né? Enquanto eles não ficam doentes, enquanto é só o povo que se dane, vai morrendo aí que... Intuia, faz lá, abre as covas, penca lá e vai enterrando, intuia 10, 15 dentro de uma cova só e pronto. É 7 palmos de terra, cabe quantos ali dentro? Joga um em 5, quando faltar uns 3 palmos, só cobre e pronto. Mais ou menos isso que eles estão fazendo com o povo brasileiro, né? E aí a polícia tá vendo que as horas, pô, o... Eu fico... Quando eu vejo essa... Quando eu vi a matéria do Ibanez lá, do... Eu me lembrei do tempo do Temer, gente. O Michel Temer, vocês estão lembrados? Quando a Dilma foi impeachment, veio aquela galerinha dos Black Blocs, invadiram os 3 poderes ali, quebraram vidraça, joga... Teve um maluco até que quebrou e estourou a mão lá, foi jogar uma bomba, a bomba estourou na mão dele lá. Tem um vídeo desse xarope aí, da internet, inclusive, né? Quebraram o vídeo, atacaram a casa da Carmen Lúcia, foi aquele negócio todo, era bomba, tiveram que praticamente evacuar o Congresso. Você não viu nenhuma ação do STF pra buscar quem foi que fez isso, quem financiou, quem é... Não podia nem prender, porque eram manifestações. Eu lembro que o Exército foi chamado. Quem é que não lembra disso? O Temer pediu a presença do Exército. E o que foi que o PT fez? O PT foi contra a presença do Exército. O PT criticou a ação troculenta do Exército. Ah, porque o Exército vai... Porque não vai... Aquela coisa toda. Aí depois teve que se... O Exército teve que se retirar. Depois a situação... Foi um nó danado, foi um Deus nos acudas... Parecia uma verdadeira praça de guerra, o Congresso. Aí agora, o Ibanez foi e demitiu o subcomandante. Por quê? Porque, segundo ele, o cara soube do ataque ao Supremo. Que ataque, menino? Os caras soltaram um foguete de fogos de artifício. Não estourou, não acertou ninguém. Não machucou ninguém, não destruiu nada. E aí, Saru Inter é presa, mais de três do grupo dela é presa, presos. O cara é exonerado do cargo. E fica aquela nossa pergunta. Que estado de democracia nós estamos vivendo? A democracia só é válida quando é os antifas, quando é os black blocs, quando é aquela turma. Aquela turma pode atacar, que não tem problema nenhum. Né? E querem que a PM cumpra as ordens absurdas deles. E a PM não vai. E a bronca, gente... Você vê aqui na matéria, gabinete do ódio. Tá lá o titulozinho. E colocam lá como se fosse o gabinete do ódio. Tá na matéria. Eu peguei essa matéria que tem... Com intuito de passar... E acabei até esquecendo. Fui na matéria e acabei até esquecendo de fazer essa... Mostrar pra vocês a malandragem da matéria. O único gabinete do ódio que a gente conhece e tá mais do que provado é da Pepa Pig. Não tem uma gravação desse tal gabinete do ódio bolsonarista. Não tem uma mensagem desse tal gabinete do ódio. Não tem um print. Não tem nada. Absolutamente nada. Não tem um assessor dizendo que fez isso ou fez aquilo pra mandar pela... Mas da Pepa Pig tá cheio. São áudios, assessores denunciando. Já tem um assessor que abriu o bico, né? Já abriu o bico, soltou o verbo, soltou... E aí agora ela inventou uma tal de um Covid-19 que é pra ver agora se... Se baixa um pouco a poeira, pra ver se o povo esquece um pouquinho, né? Pra depois ela voltar de novo, né? Pra ver se morre o assunto do coisa lá. Deixa a coisinha, a bichinha da patinha redonda, como diz o nosso amigo Fagundes. Mauro Fagundes. Abraça, meu amigo, pro seu canal aí. Como diz o nosso amigo, a bichinha da patinha redonda lá quieto, né? Enfim. Pra ver se ela depois... Aí o que é que acontece? Você acha que uma ação dessa do Ibanez vai fazer a polícia respeitá-lo? Não vai, gente. Nós estamos vivendo um período... E ó, outra coisa interessante. Bolsonaro interfere na Polícia Federal, não é isso? Na PF. Veja só. A PF é a polícia comandada pelo Presidente da República. A PM é a polícia governada pelos estados, pelo governador do estado. Aí vê que interessante, o governador pode exonerar um policial porque não fez o que ele queria. Ou o que ele achou que o cara tinha que fazer. Mas o Presidente da República não pode trocar o chefe da PF. Porque é interferência. Vocês já prestaram atenção nisso? É tipo assim, os caras podem tudo e o Presidente não pode nada, gente. E é nessa questão que entra o apoio da Polícia Militar. Outra malandragemzinha aqui na matéria é quando o escritor aqui coloca dizendo que a PM está mais apoiando o Presidente do que as próprias Forças Armadas. Isso é mais uma malandragem. Como eu já falei pra vocês em outros vídeos, é importante entender a ação do Exército, quando ele pode agir e em que situação ele pode agir. Às vezes a gente quer que o Exército haja, mas a gente não tem conhecimento de como funciona essa ação do Exército. E em qual situação ele entra. E é preciso, não só pedir, é preciso entender o que se pede. 80% dos brasileiros que pedem o artigo 142 não o conhecem de fato. Conhecem só a parte superficial que se refere à intervenção. Mas não entende como a intervenção funciona, o que ela causa, o que muda e as consequências dela e o que vem depois da intervenção. É isso que você tem que olhar direitinho no... Primeiro você tem que ler o artigo, o 142 todinho. Depois você tem que pesquisar sobre ele e entender as atribuições a ele, qual o seu papel, o que funciona. Enfim, mas deixa pra lá, não me dá nessa questão não. E aí ele coloca na matéria mais uma, essa, né, essa outra coisinha aí. O Exército, gente, está com o presidente Bolsonaro. Aí você pergunta, por que o Exército não fez nada? Porque quem é o comandante supremo do Exército? Fala pra mim. É o presidente da República, caramba. Como é que o Exército vai tomar uma ação se o chefe deles não mandou? Se o Exército tomar uma ação sem o mando do presidente da República, eles estão sendo insubordinados. Eles estarão entrando de via de regra contra a Constituição. Então por isso você não vai ver o Exército tomando... Então por que o presidente Bolsonaro então não chamou as Forças Armadas? Porque ele foi eleito por mim e foi eleito por você pra lutar contra esse sistema. E é isso que ele está fazendo. Ele não é... Sabe o que eu admiro nele? O fato dele não chamar o artigo 142 me faz admirar esse cara mais ainda. Porque ele não é covarde e vai se esconder embaixo das saias do artigo 142. Ele podia chamar o artigo 142 e se ver livre disso daí. Mas ele sabe a responsabilidade que tem e sabe o que vai acontecer depois que o artigo 142 sair de vigor. Vira as eleições de novo. Ele sabe. Por isso esse cara está apanhando o feito condenado, mas é aquele cara que apanha, mas está ali, ó. Ele foi eleito praquilo e vai honrar aquilo. Muita gente às vezes chama o Bolsonaro de covarde, de frouxo. Desculpa. Fica no lugar dele. Eu queria ver se você aguentava metade da peia que ele tem levado. O PT, na época do impeachment, chamou o exército. O exército não foi. Por que o exército não foi, Ubley? Primeiro, porque o exército viu que nós estávamos passando um processo de impeachment. É democrático. Se o exército entrasse ali, ele agiria contra a democracia. O papel dele não é agir contra a democracia e contra a Constituição. O papel dele é garanti-la. Por isso ele não entrou. E ele não entrou até o presente momento ainda, porque o presidente da república não chamou. O presidente da república está preferindo brigar, apanhar se for necessário, mas ele quer fazer o papel dele. Não é daquele camarada que entra no abriga, quando começa a apanhar, chama o irmão mais velho, e fala, ah, me ajuda aqui. Bolsonaro é o cara que encara a situação, vai pra cima, doa onde doer, a peia vai comer. Ele só vai tomar uma atitude dessa na hora que ele vê que não tem condições. Talvez pra mim, talvez pra você, as coisas estejam num rumo que a gente mais... Você vai saber o que o presidente da república está pensando? Quais são as estratégias dele? Até agora, eu tenho prestado atenção numa coisa. Várias vezes nós temos julgado o presidente da república e achado que era o fim dele. Várias vezes nós achamos que era o fim do presidente. E sem artigo 142, ele deu a volta por cima e mostrou que ele é o cara e revelou a podridão. Pouco a pouco, os podres estão aparecendo. Pouco a pouco, aqueles que são contra o Brasil estão ficando desesperados e não estão conseguindo mais se esconder, ao ponto de virem pra briga literalmente. E aí, naquela ação de desespero, estão se revelando. E ao se revelar, o Brasil está tomando conhecimento de quem são os verdadeiros antidemocráticos. Bom, tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. A gente volta com mais informações daqui a pouco. É como eu sempre falo. Esse é o meu ponto de vista. Se você tem um ponto de vista diferente, defende o artigo 142, beleza. Você tem todo o direito. Agora, eu sempre falo. Estude o artigo 142 e entenda ele pra depois não dizerem assim. Ah, não deu certo. Por que o artigo 142 deu certo em 64? Porque eles entraram e eles ficaram lá durante quase mais de 20 anos. 20 anos se passaram com o exército ali pra equilibrar o Brasil. Devolveram o Brasil ao povo. Olha a merda que tá o Brasil hoje. Olha a merda que tá o Brasil hoje. Os melhores anos do Brasil foram naquele período. A diferença, como eu já disse em outro vídeo. Naquele tempo, o número de pessoas, o comprometimento do povo era muito maior do que hoje. E naquela época, o artigo... Ele lutava contra o presidente. Hoje, nós temos um presidente ao lado do povo. Pra que eu vou pedir artigo 142 se o meu presidente está do meu lado? Se ele vai brigar, vou brigar junto com ele. Artigo 142 é quando ele não puder mais brigar. Aí, artigos... Mas enquanto ele vê que pode brigar, briga. Eu votei nele, não foi pro artigo 142, não. Eu votei nele pra ele cumprir esse mandato. E é como eu falo pra vocês, desde o começo do ano passado, esse mandato é o mandato do Bolsonaro expor os pilantras. E pra isso o cara vai apanhar que nem burro. Mas vai cumprir o papel dele. E o segundo mandato é quando ele vai começar a colocar o Brasil nos eixos. Porque no segundo mandato é quando o povo brasileiro conheceu quem são os pilantras, tomou vergonha na cara e não vota mais neles. Porque se votar nesses pilantras que estão dando a cara agora aí, aí, meu querido, não tem Brasil que se conserte nunca mais mesmo. Fui, gente.